Plants vs Zombies.exe Que tá frio pra caralho E eu tô sem camisa, que eu não tô me aguentando De calor, de emoção, tá ligado? Plants vs Zombies.exe Vamos ver o que nos aguarda Que susto! Já começou com essa porra, bicho Todo dia é isso, que merda, velho Galera Plants vs Zombies.exe Tá alto pra caralho, deixa eu abaixar um pouco Essa merda, por favor, velho Dá muito alto essa bosta, velho Galera, Plants vs Zombies X.exe Evil Dead E que música é essa? Eu sinceramente tô com medo de perguntar Mas enfim, é galera É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Quando a gente vai jogar esse tipo de coisa A gente precisa ir com um certo Mindset Com um Mindset fixo Pra gente conseguir trazer uma boa experiência Tá bom? Então, pra vocês que não sabem, Plants vs Zombies é um jogo Onde as plantas lutam contra zumbies Tá ligado? Você cria umas plantas Plantar tiro, os zumbies morrem E se eles chegarem na sua casa Fudeu, tá ligado? Essa é a premissa do jogo Jogo de celular Todo mundo já deve ter ouvido falar Enfim Tem uma opção Indisponível E tem duas opções Start Game e Exit É claro que eu vou no Exit, né? Mentira, vamos no Start Game Vamos ver que porra é essa aqui Ah não, mais um jogo russo Puta que pariu Mais um jogo que o cara fala cuspindo, caralho Patrick Estrela Ai, engalado na porra do puta que pariu Rick do The Walking Dead Vai, filho Passa? Como é que passa aqui? Ah, é a tecla Z Desculpa, Ju Desculpa É a tecla Z, Ju Vamos lá O que é isso, velho? Tá É Eu nem sabia que tinha um zumbi doutor, tá ligado? Que cuidava da porra toda dos zumbichas, velho Na moral Xaxaxaxaxuxa xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Aneb Octavius Chega na grava Haki Hihá Eu não sei do que eu tô falando, eu só vou prosseguir, tá ligado? Bom, as plantinhas estão conversando Sobre o seu dia, tá ligado? Estão falando aí Sobre a live da semana passada que eles viram da galera Estão comentando sobre as pessoas Que fizeram live abrindo caixa de Correio da Deep Web, os Caralha 4 Aí a Flor entra em casa Pra falar, vou bater uma bronhota, tá ligado? Eu tô afim de bater uma bronhota Nossa, será que a gente não deveria ir com ele Ajudar, tá ligado? Vai que o cara mija E a gente precisa balançar pra ele Aí apareceu o Rick Do teu Walking Dead, né? Ó a música, a música é familiar Essa música vocês conhecem do Jogos.exe É Ah não Ok, eu precisei gurfar um pouquinho Aqui, mas enfim Vamos, você já sabe o que esperar Eu acho que isso aqui vai trazer muitas novidades Muitas coisas inovadoras Ó, a risada é diferente A risada é diferente, viado O que a pessoa tá fazendo na casa dos Simpsons, porra? O que tava, 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 tava Foda-se, foi uma casa dos Simpsons Aí o Bart quebrou um vidro Tá com um estilingue É literalmente a casa dos Simpsons Puta O que que é isso aqui? X? What the fuck Galera Pô, eu achei que ia ser pelo menos Vai, eu vou falar o que eu Pelo menos esperava Eu achei que essa ponta X aí é um pouco diferente Tá ligado? Eu achei que ia até parar na minha Tá ligado? Achei que você ia jogar com uma gameplay diferente, mano É a mesma coisa É literalmente a mesma Ah, foi, velho Tá tudo bem As fases tão diferentes A música tá diferente Meu Deus, tem um Bullet Bill aqui, furos Tão fudido o Bullet Bill, mano Caralho, velho Meu Deus, que gritão do zap Ah, virou um zumbi A planta virou um zumbi, entendeu? Esse, esse, esse É a porra do crossover Do século Essa é a porra do crossover do século Na moral, velho Na moral Na moral, velho Eu, eu Vou apertar o link Ahn Ah, tá Eu, eu pulei errado Mas o jogo não quis morrer, tá ligado? O jogo literalmente não quer me matar Então vamos direito aqui, né? Tem uma caixa, tipo Totalmente fora de contexto aqui Desenhada, bonitinha, tá ligado? Eu não entendi da onde que veio Esses Bullet Bill aqui Mas beleza Nossa, esse fundo Ele tá me dando dor de cabeça E eu tô vendo Olhando É só você olhar Presta atenção no fundo Vai te dar dor de cabeça também Confia Enfim Tá tocando Skrillex e foda-se Tá ligado? Ô, louco Ah, tá Pera, tem uma Ah Essa aqui é a plataforma que se morre, viado Caralhos Aí é topzera, hein Mano Na moral, o cara que fez isso aqui Você é maravilhoso Parece que tem uns cocôs, tá ligado? Uns cocôs pra no chão A gente tá pulando a bola Eita porra Pera aí Acho que agora fodeu Ah não, não fodeu Só pular por cima Nossa A flor tá A flor tá tendo um espasmo, véi A flor tá tendo um orgasmo cósmico Com um sorrisinho no rosto Nossa, galera Tá sim Beleza, o jogo não tá quebrado Dá pra jogar, tá ligado? Dá pra jogar o jogo Não tá exatamente quebrado Mas enfim Vamos prosseguir aqui o bagulho Ahn Nossa senhora Que desastre essa porra Tá, vamos Foi, foi Deu bom Mano, se eu morrer aqui E eu tenho que voltar tudo Eu vou desistir desse Próximo jogo, galera Nem fodendo que eu vou ficar me fodendo o dia inteiro Pra passar a porra de um jogo .exe de Plants vs Zombies Sabe o que a gente vai fazer? Fazer coisa melhor Jogar um outro Plants vs Zombies Porque tem um monte Tem um monte Eu tenho uns 4, 5 aqui na minha pasta, tá ligado? É bom demais, véi Vamos lá então, galera Plants vs Zombies Versão lit Do Google Play, véi Vamos lá Plants vs Zombies O quarto evento Tá, pelo menos isso aqui não parece ser do mesmo criador, tá ligado? Mas É tipo Isso aqui é uma sequência Clica, cara Eu tô tentando clicar no Play há 3 horas Ah, isso aqui já é em português, ó Ahn O que é isso no chão aí? É um orb vermelho ou alguma coisa do tipo? Ahn Doutor Zumboss Vou continuar chamando de Rick Grimes Foda-se Ó, bem Eu vou tocar e ver o que acontece O que poderia acontecer de errado Essa é a essência do Sonic.exe, tá ligado, galera? É Nossa É literalmente a essência do Exe, véi Nossa senhora, véi O cara coloriu no pente essa porra, véi Ele meteu um balde de tinta, cara Não teve nem trabalho Aff, mano Por que eu tô me importando? Com umas plantas aleatórias, véi E aí eu disse Nossa, isso é nojento Eu acho que alguém iria enfiar alguma coisa na boca dessa planta aí E ela falou isso, véi Esse é o contexto da história Ahn Se eu estivesse lá, eu teria dito a mesma coisa Ah, muito engraçado Ahn Sinto que algo estranho tá acontecendo Você não sente isso também? É, eu sinto A gente tá jogando um ponto exe de plantas versus zumbis Eu me pergunto o que pode ser Sem contexto Só foda-se Vamos pra essa fase Ahn Ah, a gente tá no inferno Não parece que tem fogo E não tem fogo Não tem água no inferno Nossa, o cara pegou uma foto de um pôr do sol, véi O cara nem se deu ao trabalho De pegar puta Que laparaca, véi Não, não Eu vou jogar muito assim Eu vou jogar muito com as plataformas Tendo um espasmo Fazendo só A dança do satanás, tá ligado? Até porra, véi Eu acho que é do mesmo criador, véi Porque a porra da tela é a mesma, tá ligado? Não tem double jump, véi Ah, dá pra atirar Olha, dá pra atirar, véi Dá pra atirar, mano Que legal Que da hora, tá ligado? Vamos fazer um pulão Não dá Não dá Não chega Não pula Não vai O cara cria um .exe Que você não termina, tá ligado? Pelo menos os outros tinham a final, véi Eu tô até lagando aqui Os outros tinham a final O jogo, ele é tão mal otimizado Que ele tá comendo o meu PC vivo Você não faz ideia PC novo Eu vou cagar nesse PC Segunda tentativa Tá bom? Eu vou uma última vez E a gente vai passar Mano Por que que o cara faz Uma fase tendo um espasmo Um fundo de pôr do sol De... Sei lá que pôr de lugar é esse, véi Rio de Janeiro Foda-se E bota, tipo, o céu 1000.exe Mas, tipo... Mano, eu amo esses jogos, véi Esses jogos são maravilhosos Ó Ele não vai Ó, ó Ah, foi, foi, foi Pulei, pulei Tá, achei um zumbi Legal Nossa, tem um espinho no chão, véi O cara nem a divisão É o mesmo criador da Era do Gila Eu tenho certeza que é o mesmo criador, véi Na moral O cara nem se deu Porra Do caralho Esse aqui eu achei interessante É... Joguei alguns jogos de creepypastas Recentemente Mas eu acho que isso aqui é... Acho que isso aqui quebra um pouco de disparado, tá ligado? Acho que isso aqui é um pouco melhor do que esses jogos aí Tá ligado? Eu acho que esse jogo tem um pouco mais de contexto Um pouco mais de história Tá ligado? E ele tem mais tempo Ele tem mais uma jogabilidade interessante, véi E... Ele faz com que você queira jogar... Vá... Próximo jogo Ok, eu acho que o terço... Vamos jogar isso aqui Vamos jogar... Vamos lá Demo 1.0 XZ First Nightmare Tá bom, vamos começar É do russo, ó Ó Shoryuken Hadouken Buceta parlote Youtube Carinha triste na parede É sempre o Rick Grimes Que se fode, véi Com o bagulho vermelho Ah, xaxaxaxaxaxaxaxaxır Parabéns Noyami... Que porra é aquela ali em cima, véi? Que porra é aquela ali em cima... Mano Sério 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 Eu não sei se vocês estão vendo Essa porra Olha isso aqui Que porra é essa? Que porra é essa, tá ligado? Que merda é essa aqui no lugar da minha webcam Que porra é essa Tem a Dora Aventureira Que tá andando e tá tendo um espasmo no fundo da rua A gente tem que chamar uma ambulância A Flor tem que chamar uma ambulância Na casa dos Simpsons Noemi Nahamuki Meu patrô no bairro Raça negra Gabriel Pensador 200 mil km por hora no avião Nossa o cara rushou e foda-se Tá ligado Nossa Caralho o maluco tá tudo arregaçado Foi tudo estupiado Anomin Ok Oh louco agora vai Agora vai Vamos lá então Isso aqui é a era do gelo Você tá ligado Jogo bom Ele blowjob de 4 É isso aí É isso mesmo Tá Os controles são os seguintes Mais escorregadios que a era do gelo Tá ligado Eu tô sentindo que eu sou o Sonic na escape zone Eu não paro na hora que eu quero parar Agora o maluco tem um pulo gravitacional Que eu acho que deveria estar num outro jogo E não esse Porque esse aqui os buracos são pequenos O outro era um pulo gigante Que porra é essa velho O cara Esse cara Esse cara é ambicioso Esse cara tem ambição na vida Esse cara sabe o que que é Esse cara Esse cara ele tem objetivo na vida Tá ligado Não sei nem como que eu passei dessa porra Mas enfim Tá tocando uma música Que eu não sei se é do Plants vs Zombies Mas é uma música que tá me deixando Com certas sensações esquisitas No meu corpo Tá ligado Minha bunda tá começando A meio que dar umas palpitada Tá foda Tá foda Vai O cara que construiu essa caixa de hitpoint Ele deve ser um cara muito feliz com a vida Mas muito feliz Na moral E qual é desse jogo do .exe Que pesa tipo 26kbytes 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 não 26 mil 26 mega Tá ligado E o jogo pesa A ponto de largar tudo aqui Tá ligado Larga minha webcam Larga tudo Se eu tiver lagando em certos momentos É porque o jogo não é otimizado Tá ligado Não, não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Meus consagrados Ó É o seguinte Isso aqui Tá me lembrando o jogo Ó O jogo Kaizo.exe Pra passar raiva Já sabe Pra quem vocês indica isso aqui Na Pytrol Pro Jeep Pro Puma Pode indicar pra essa galera Eu não presto pra isso não Vé Indica pro Guinness também Que ele adora esse tipo de coisa Eu tenho certeza Que ele vai se amarrar Ainda mais que ele buga a porra toda A caixa de golpe É muito bem feita Tá ligado Vocês viram que o bagulho Literalmente tocou no meu cu E eu morri Vé Vocês viram que ele teve muito contato Com a serra elétrica Aqui do Hannibal Volta Pera Aqui tem que passar na hora certa Xablau Foda-se E foda-se Menor Boa Tô gostando dessa música Tô gostando dessa música Tô ficando vontade de dar o rabo Mas eu tô gostando Ô louco Do nada a serra De onde você veio Vai tomar no cu Detalhe que o bichinho Tá meio machucado Tá com uma Não é querendo Não é querendo falar nada não Eu adoro plantas Adoro mato Adoro árvores Essas porra Mas a última vez Que eu vi uma árvore cortada Uma planta cortada Eu não vi que Eu não vi sangue Tá ligado Não sei vocês Mas eu acho que A planta que eu cortei Era meio que zumbi Tá ligado Porque não tinha sangue No bagulho Nossa Só o pulão fudido Só porque eu falei Que tinha pulo pequeno Agora o jogo vai me fuder Tá Eu acho que a gente Tá chegando em algum lugar Pelo menos uma fase Aqui eu vou ter que passar Senão eu não vou encerrar Esse vídeo feliz E eu acho que a gente passou Parece uma música de Crash Essa porra Ô louco Nossa não passou Sério Teve essa retona toda De trouxa Vai tomar no cu Esse jogo hein mano Mano O fundo São os espinhos É uns espinhos Com as neves em cima Tá ligado É uns morrão Tá legal Entrei no portal rosa Da perdição Agora o zumbi Vai comer meu briuco ACBA Bet Agora tem que correr Do bicho Parabéns Parabéns Eu tô muito Nossa Nem fudendo Nem fudendo Isso aqui vai ser Totalmente justo Tá ligado Tomara que eu não tenha Tanta coisa pra pular E se a serra Vier do nada Eu vou ficar muito É karma É karma É karma É isso A planta morreu Virou alface E foi Partiu lá pro próximo Big Mac Que fizeram E pronto Fudeu Acabou a história da planta A planta morreu Dead Is dead Foi pro Big Mac Comemo Fudeu Próximo jogo Ai meu caralho Do céu Esse jogo aqui Já tá em tela cheia Tá ligado Isso aqui vai ser Do caralho Ó Jogo russo B&B Raça calada Mera Mano Orbita E na sua bunda Essa tradução do bagulho Ó Esse aí tá interessante Esse tá promissor Eu acho que esse é o primeiro A gente deve ter jogado sequências Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai vamos no enter vai Ah foda-se O cara vai achar A bola É sempre a bola É o testículo vermelho Com sorriso na cara É sempre o testículo Mesmo a bola vermelha Eita Que Agora o jogo não é mais Plataforma É isso Peraí Peraí Como que atira Cara Agora Ah O enter atira Pô Agora o jogo tem uma mecânica Peraí Agora tá aparecendo Plantas versus zumbichas Tá ligado Agora tá aparecendo Agora sim Só ficar Martelando o enter Aqui ó Arregaçando Aqui ó Você constrói uma armadilha mutante Que nem Pronto Passaram E foda-se Tá ligado Ai eu sou o Ricky Rimes Eu tô com o olho menstruado Eu vou virar um walker Eu vou matar todo mundo As plantas do Brasil Atendi Você percebe que Esse menu Ele é totalmente diferente Do menu do Sonic.exe Tá ligado E Enfim Nossa Que 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 é isso Que que é isso Menor Que que é isso Eu sou a batata Do Mc Mas que porra é essa Que que é isso É impossível Agora eu não atiro mais Que se foda Tá ligado Nossa mano Meus amigos Vai morrer Pau no cu deles Tá ligado Aqui ó Ah Eu ainda tenho dois Ah eu tenho a batatinha O hitbox não é menor Passei Foda-se Passei Agora eu passo Peraí Peraí Vou passar Mano Nem cortaram o PNG direito Do zumbi Um zumbi Com o olho menstruado Nem cortaram Vamos passar Vamos Pra que que teve isso Pra que que teve isso Pelo amor de Deus Não Mano Não Que que porra é Que que tem um Tem um youtuber Ali agora Quem é aquele Luigi Kid Da Rússia Beleza Suave Os cogumelos Os cogumelos Envenenados Do Mario Tá se convocando Pra levantar Uma guerra civil Contra a Síria Tá ligado E fodeu E aí Twitter Não tem um cemitério Do Twitter Tá ligado Aí eles não conseguiram Agora eles desistiram Da guerra Agora eles foram Pra um cemitério Prestar as homenagens Pros seus devidos Cogumelos Comidos pelo Mario E pelo Luigi Também Tá ligado Eles ficaram Meio bolados Lembraram Tiveram flashbacks Da guerra do Vietnã Os caralha 4 Tá ligado E apareceu um zumbi Ai não Beleza Beleza Suave Filha da puta Tem que correr Tem que só É só É só Segurar um botão É só Jogo maravilhoso Tem uma planta Com um de cigarro Na boca E foda-se Eu sei que é uma metralhadora Mas parece que ele tá Com um de cigarro Parece que vai assim Deu assim ó O cara parece um máscara Fumando um cigarro Tá ligado Olha isso mano Tá agora Agora tem a Nossa mano Aí tem Ó Vamos analisar o cenário Tem uma planta azul Do Super Mario Tá ali É do New Super Mario Os caralha 4 Tem um inseto Da Vila da Folha ali Que é tipo um inseto Um bicho todo estranho Com uma barbinha assim Tá ligado Tem uma plantinha verde Um alface do McDonald's Fumando um monte de charuto E tem a irmã do Chico Bento Olha que legal Tá bacana Melhor cenário possível Isso vai dar muito certo Tá ligado Tá vamos Ah tá Ah Entendi o meme Se você Se você descer tudo Você Ah não Eu tenho que atirar Pera Meu Deus Tem tanta porra Na tela Que porra Nossa Tem tanta porra Na tela Meu Deus Nossa como que eu me rio com isso tudo Meu Mano É só ficar apertando Eu não preciso nem me Por que ela atirou agora 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 atirou Tá ligado Mano Não vai Não vai vir ninguém Não vai vir Galera Não vai vir ninguém A tela inteira Tá literalmente coberta É só você posicionar Os bichinhos certos E fudeu Tem um timer ali em cima Eu não sei o que é esse timer Mas enfim Eu acho que agora A gente vai conseguir Eu acho que agora Eles não vão conquistar a gente Não vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu todas as vezes Ematoma.exe Aí tem os pokémon Tem a Peppa Pig do satanás O Lucas Neto ali Na banheira E foda-se Aí tem as plantinhas Comendo Comendo Jogando churros Tacando pokémon gol Na parede Pô legal Uma piscininha Vé Dominar a piscina Que que é isso Vé Eles pescaram um peixe Agora o peixe se revoltou E vai atrás do cara Eu aposto Eu vou até segurar Pra frente já Esse jogo não é nem Um pouco previsível Né É claro que não é previsível Esse jogo Escapamos Tá Que que é isso Nossa mano Cara nem se dá o trabalho De fazer um bagulho decente Ah Um zumbi com o olho azul É um Walker inteligente É daquele filme lá Do Romero Tá ligado Que o zumbi inteligente Ele fica Ele fica meio que do Tá nem fodendo Qual que é a pegada Ah não Não Suave Qual que é a pegada Desses jogos Com Undertale Moleque Foda-se 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 Eu não queria agir Eu queria matar Ele Não tem como fazer Muito além disso Né Peraí Tem sim Tem como escapar assim Só fazer isso Aí sobe Fica Ah Boss do Undertale Tá foda Agora tô bem Caralho Isso aqui tá Isso aqui tá pesado Hein galera Essa treta Tá intensa Hein galera Ó Ó Nossa Já consigo zerar No Já consigo zerar Sem ser no pacifista No modo Genocida No Undertale Depois disso aqui Caralho Isso foi muito treta Nossa Eu fiquei muito tenso Com isso Puta que parou Matamos o zumbi inteligente Agora vamos assistir lá O Pokémon Primeira temporada A morte do Monkey Ih tem que escolher uma opção Primeira opção Foda-se Eles adotaram um gatinho Aí o Ricky Grimes apareceu Ficou puto Tá rindo Perdeu os dentes E todo mundo morreu Mexilão feio E tem um jogador de futebol Vumbi ali embaixo E acabou E tacaram uma nuke King John 1 invadiu a cena E acabou o jogo Parabéns Parabéns Jogo lindo Jogo lindo Jogo maravilhoso Jogo Você gostou do jogo? Fala que você gostou do jogo Fala Você gostou, né? Fala que você gostou do jogo Você gostou Você adorou o jogo Meu Deus Pelo menos Um jogo Um jogo completo Um jogo que a gente consegue Zerar de fato Nível Era do Gelo .exe Mas não acabou Tem a saideira ainda É Tem a saideira Pois é, galera Você achou que só ia jogar um jogo hoje? Pois bem Hoje a gente tá jogando 5 Tá ligado? Pra matar de vez Plans vs. Zombies Ah, jogo 1 Ah, depois jogo 2 Ah, depois jogo 3 Ah, depois jogo 4 Aí eu vou começar a lançar vídeo no canal De um minuto cada um Não, foda-se Vamos jogar tudo Vamos ver todos E é isso aí A primeira impressão que eu tenho disso aqui Melhor franquia ever Crepúsculo ficando chinelo Harry Potter ficando chinelo The Last of Us Puta que pariu Melhor final que The Last of Us 2 Essa porra aí Esse último aí que passou Nossa senhora Maravilhoso, véi Sonic Unleashed Aquele final bosta lá Que ninguém chora, véi Eu chorei com esse final aqui, véi Na moral, mano Bom, vamos começar então Esse aqui eu acho que é de outra pessoa que fez Nossa, o que será O que será que vai acontecer, galera? Eu não faço O que será que vai acontecer? Será que vai vir uma bola vermelha? E vai dominar o cara? Ah, não Veio um cara desenhado no pente É sempre o doutor que se fode Aí as plantas estão trocando ideias Sobre o que comeram semana passada, véi Não muda, cara Mas zumbis aparecem O mesmo recorte É a mesma pessoa que fez esse jogo É o mesmo recorte Os caras não tiveram capacidade de procurar um png decente Ah, atendi Isso aqui é um remake do outro? Agora pelo menos a mosca tá Ah, agora eu não posso mais ficar metendo tiro, tá ligado? Eu só posso dar um tirinho de vez Um tirinho aqui Aqui, ó Outro tirinho Tá, de repente Quê? Ah, eu tenho que andar pra frente Porque senão ele não atira, galera Olha que coisa deliciosa Se o último movimento que eu fiz foi pra cima ou pra baixo Ele não atira, véi A música do Sans maravilhosamente maravilhosa Boa demais, véi Boa demais Isso aqui tá parecendo um remake do outro Que é um remake mesmo? Aí, mano Aí Isso aqui É um remaster justificável, tá ligado? Não é igual GTA V Que você tá vendo outro remaster agora no PS5 Tem 50 remasters aquela porra Mas isso aqui merece Isso aqui merece um remaster Mas isso aqui eu super apoio Mano Tem que ir pra TGA e ganhar jogo do ano E foda-se, tá ligado? Remaster jogo do ano, mano Remaster do ano, véi Deve ter uma nova categoria Porque agora eu só tenho remaster Remaster do ano A florzinha Oh, vamos transar um pouquinho, véi Tô afim, tá ligado? Fazer uma fotossíntese da Que porra, véi Isso é literalmente um remake HD, galera É um remake HD do bagulho E eu acho que eu vou gorfar no meu Não, pera Ah Ah Nossa, é diferente, gente Caralho Nossa, agora o Rick e o Graham Vai enforcar a florzinha Oh, dó Tadinho Pior que o Sonic, véi Até caiu a porra do bagulho da barba Que foda-se Ai, matou a florzinha Tadinha Não é como se ela fosse uma PLANTA Ai, ela falou meu nome Eu estou lisonjeada Ai Isso aqui não é um remaster não Isso aqui é diferente Acabou Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Maravilhoso, cara Que jogo Caralho, véi Que franquia foda, mano Que franquia Mano, eu vou sentir falta dessa franquia, véi Eu vou sentir muita falta dessa franquia Muita falta, cara Mas que franquia foda E que adição foda pro canal Eu amei esses jogos, cara Que jogos maravilhosos, cara Nossa, mano Eu chorei aqui, véi Eu achei que ia ser um remake Mas na verdade é um remake barra remaster Eles refizeram Colocaram um plot twist aqui e ali É tipo Final Fantasy VII, tá ligado? Mano, que foda, véi Que foda, cara Eu amei isso aqui Nossa, véi Eu vou salvar na minha área de trabalho esse jogo Pra sempre que eu entrar no PC e quiser relaxar Eu abro isso aqui e jogo Tá ligado? Onde fica o shift down dessa porra aqui? Pois é, galera Pois é É, o que mais vocês esperavam? Vocês esperavam uma coisa diferente? Eu esperava uma coisa bem pior do que a gente teve Eu gostei bastante Pelo menos Pelo menos Na defesa do jogo Teve alguma coisa de Plants vs. Zombies aí Tá ligado? Teve uma gameplay diferente Onde você vai mijando nos zumbis Tá ligado? Mano Eu amo a pessoa que faz esses jogos Na moral Pra mim ganhou já uma classificação Junto com o Doom 77 Tá ligado? Mano Sério A gente zoa bastante Mas eu gosto muito desses jogos Tipo assim, como eu falei Você tem que entrar num mindset fixo Pra jogar esse tipo de jogo Você tem que entrar num mindset De doença Você tem que tá louco Você tem que tá doente Você tem que tá meio biruta da cabeça Tá ligado? E aí você joga E se diverte muito Com esse jogo Cara Isso aqui, velho Isso aqui, mano É como se fosse droga É como se fosse pó de giz Tá ligado? Eu jogo Eu uso Eu fico louco E depois eu choro no canto Porque isso não faz bem Galera Franquia maravilhosa Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de deixar o like Embaixo Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Aqui a gente traz tudo Mais um pouco sobre Plants vs. Zombies E é isso aí, galera A gente se vê no próximo Plants vs. Zombies E eu não tenho mais muito o que falar Exceto Plants vs. Zombies Tá bom? E eu vejo vocês lá No próximo Plants vs. Zombies Comentem aí no Plants vs. Zombies O que vocês acharam Dos Plants vs. Zombies Falou? Um beijo pra vocês Até mais E Plants vs. Zombies Tchau